Para finalizar, o que são as audiências de custódia? Vocês vão aprender ainda, talvez até já tenham aprendido, senhora, que no processo penal, quando uma pessoa vai presa, quem que prende? Em geral, quem que prende pessoas? Polícia militar, normalmente a polícia militar, em geral. Quando a polícia militar vai presa, o que acontece em termos documentais? Como é que a notícia chega para os juízes? Quase lá, o inquérito vem depois. Antes, tem um documento chamado auto de prisão em flagrante. Então o que acontece? Uma pessoa é presa, vamos lá, vocês deram o exemplo da polícia militar. Uma pessoa é presa, então claro que existe muita autoridade por parte da polícia, mas também já existe muita responsabilidade. As pessoas que prendem alguém têm que fazer um auto de prisão em flagrante, tem que contar o que aconteceu, quando aconteceu e por que a pessoa foi presa. Tem que assinar embaixo e tem que comunicar ao juiz responsável. Por quê? Porque tudo num país democrático envolve instâncias de controle. Sempre quem exerce poder tem que ser controlado por alguém de alguma outra instância. Então o auto de prisão em flagrante tem que chegar rapidinho, preferencialmente menos de 24 horas, para um juiz ou para uma juíza ver se está tudo certo. Às vezes é caso de considerar liberar a provisória como nós vemos direto por aí. Às vezes não. Mas o fato é que tem que ser comunicado. O que sempre chegou para nós foi um papel. O papel chamado auto de prisão em flagrante com letras, dizendo o que aconteceu, uma redação. Às vezes bem feita, às vezes mal feita, mas uma redação. Quando o processo virou eletrônico, não chega mais o papel. Chega um arquivo em formato .pdf, contando uma história com a linguagem escrita. Linguagem escrita diz muito pouco. O que vocês responderam com relação ao tijolo? Quais são as características de um tijolo? Eu vi. Nós tiramos fotos, né? A foto, eu vou ler aqui. O que vocês me disseram? Que um tijolo, ele tem essas características. Ele é retangular, ele é resistente, ele é pesado. Entre várias outras, como sendo sólido, firme, marrom retangular, quadrado laranja, maciço, furado, peso. Muito bem. Agora, o que você tem para me dizer sobre esse tijolo que você teve contato com ele? Quais características, agora falando, já nos conhecemos melhor, que características tem esse tijolo? Desgastado. Desgastado, despedaçado, usado, despedaçado, usado, incompleto, irregular, o que mais? Quebrado. O que mais? Quebrado. Outras características sensoriais, por enquanto, mas foi áspero. Não fiquemos só com a questão visual. Áspero, o que mais que sentiu nele? Dureza. Dureza. Um pouco antes de sair de casa, eu molhei esse tijolo. Não sei se foi o suficiente. Se sentiram umidade? A ideia era essa, eu molhei, mas então foi pouco. Então, para mim, ele foi um. Olha só. Esta percepção só foi possível pelo contato. Esse tipo de percepção nunca vai ser transmitido pela linguagem puramente escrita ou visual. A séptica. Esse tipo de contato é o que a audiência de custódia proporciona. Hoje, com base num tratado internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica, o CNJ editou a Resolução 213, determinando a todos os juízes e juízes do país que realizem a audiência de custódia, quando? Sempre que uma pessoa for presa. Então, hoje, vai lá, chega o papel ou o texto em formato PDF, chamado Auto de Prisão em Flagrante. Mas a pessoa é apresentada numa audiência imediata. E ali a gente consegue sentir no calor dos fatos, se ela está tensa, se ela se machucou. A gente consegue ter outras percepções sensoriais como a que todos tiveram em relação ao objeto inanimado. Desgastado, despedaçado, usado, incompleto e assim vai. Isso é audiência de custódia. Isso é uma completa revolução e reformulação da forma como se presta a justiça criminal no país. Isso é efetivar os direitos humanos através do CNJ. A CIDADE NO BRASIL